Música Olá, eu sou o Rick, sejam bem-vindos a mais uma live stream, ao vivo para todo o Brasil! Não tenho som, tá muito longe a stream deck. Olá gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, eu tinha que tomar sol e ao mesmo tempo eu tinha que fazer live. E aí eu juntei o útil e o agradável. Então eu estou tomando sol, fazendo live ao vivo na Twitch. De um jeito muito improvisado, mas estamos aqui ao vivo. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Eita gente, sejam muito bem-vindos. O Ricardo enlouqueceu, olha o homem. Aoba, imagina o calor. Piu e o Brasil, ele está se distanciando muito da câmera. Não estou nada. Estou bem pertinho. Agora está bem aqui. Ó, legal. É porque o sol, o lugar que o sol está é aqui. Tem que dar o zoom. Provavelmente se eu der um zoom, acho que fica mais prático para vocês, né? O áudio está bom? O áudio está bom? Vocês estão ouvindo direitinho? O áudio? O áudio está bacana? Ó, tem que ficar aqui, ó. Aqui, pronto. Estou longe, estou no sol, está de boa. Estamos. Áudio top, tá. Muito obrigado, gente. O áudio está certinho. Então tudo certo, então tudo de boa. Enquanto eu estou aqui, eu preciso que vocês me mandem coisas. Nesse momento tem que mandar um falazap. Muito obrigado, Léo Lucas, pelo sub de 16 meses com a gente. Olá, Rick. Oi. Olá, como é que você está? Está lindo com esse topzinho. Muito obrigado. Valeu. Eu achei que era para tampar os mamilos, não tampou. As biquetas estão todas aparecendo. Mas está de boa. Aqui eu não... Eu só... Pele, só. Pele. Planta uma bananeira. Talvez eu não consiga fazer isso. No meu estado de saúde, eu acho que eu não consigo fazer isso. Só estou perguntando por que você tem três microfones sem fio e não está usando. Eu achei muito complicado fazer isso, Muriel Geraldo. Estava mais fácil pegar o cabão e utilizar o cabão. Eu deveria utilizar o microfone sem fio. Pegar o microfone, jogar do lado e esticar e jogar para cima. E aí... Ih, preguiça. Aí não fiz, entendeu? Muita preguiça. Risk Simon. Fala zap. Muito obrigado. Risk Simon. Tchoo. Pelo sonho de dois vizinhos. Estou fazendo o véio aqui pelo celular. Espero que esteja atualizando direitinho para mim. Que talvez não esteja atualizando direitinho para mim. Então, caso pule seu sub, quando eu voltar para o PC, que vai ser daqui a alguns minutos, eu vou falar com você. Tá bom? Aí é isso aí. Eita. Pegar um bom bronzeado com essa camisa aí. Vou, com certeza. O importante é deixar o umbigo queimado. Na verdade, não. Câncer de pele. Muito ruim. Então, tome cuidado. Por isso que eu vou pegar só um pouquinho de sol. É a vitamina D. Eu preciso da vitamina D. Entendeu? Como na Twitch não pode aparecer o amilo, então eu estou utilizando essa camisa pequenininha para poder pegar a vitamina D. Porque para mim eu parei sem camisa. Mas eu não quero tomar banho de besteira. Lida camisetinha. Quem que mandou isso aqui? Nossa, que zegue-se. Ah, obrigado. Muito obrigado. Canal Anos Incríveis. Muitíssimo obrigado, meu querido. Muito obrigado. Está aqui em você. Seja muito bem-vindo aí ao chat. Valeu mesmo. De coração. Imagina a noite quando eu estiver sem camisa olhando esse bronze no espelho. Vai estar como se fosse um napolitano, né? Aqui embaixo vai estar bronzeado. Aqui em cima não vai estar muito. Boa tarde, Rick. A marca de só um pouco estranho. Não é mesmo? É. Não pode mamilo. O mamilo dele antes aparecer. Não pode. Eu tento mostrar o mínimo possível, né, gente? Se aparece, acontece. Fazer o quê? Compreensível, passar bem. Tenho um ótimo dia. Não tenho sutiã. Se tiver sutiã, eu tenho um biquíni. Poderia estar de biquíni aqui, né? Poderia. Mas vai dar muito trabalho para pegar o biquíni. Deixa quieto. Não vou pegar o biquíni. Fala, Zap. Muito obrigado, Moon Impact, pelos sete mesinhos com a gente. Ou sete mesinhos ou onze mesinhos? Onze mesinhos com a gente. Sete mesinhos em sequência. Muito obrigado pelo sub maravilhoso. Ele está demorando de aparecer os subs aqui. Eu peço perdão para caso eu esteja pulando um ou outro sub. Certo? Peço perdão aí. Mas é isso. Estamos aqui de jeito diferente. Mel traz o biquíni. Mel está dormindo. Não precisa chamar Mel. Mel está dormindo. Inclusive, eu e a Mel, a gente vai participar de uma live chamada o Muracenha, que é o Megacenha, só que no canal do Muralha. Então, se você conhece o Muralha, acho que é itwitch.tv barra muralhacan. Muralha K-U-N, né? Muralhacun. Faz música, maravilhoso. Música de Muralha. E vamos fazer o Muracenha. A gente vai participar do Muracenha. Interessantíssimo. Eu acho que junto com a gente vai estar baixinha. E o Prim. Prim Joga. Prim Memes. Prim Fala Coisas. E a gente vai estar lá ao vivo. Às 16 horas. Não sei se a gente vai estar ao vivo aqui para eu mandar para vocês lá, mas fica aí o aviso. Às 16 horas teremos Muracenha. Estamos participando de muita coisa. Eu gosto quando vocês vão lá e dão aquela força, aquele apoio, aquela conferida. Tá certo? Agradeço demais. Fico muito feliz caso você pareça por lá. E quem tomou a vacina hoje? Tem que tomar. Eu não tomei. Eu deveria ter tomado. Ontem ia tomar. Aí eu falei, vou pular em casa rapidinho. Deixa isso daqui e vou lá tomar. Porque adiantou as vacinas. Tem que tomar a segunda dose da AstraZeneca. E aí eu fui lá tomar. E aí eu falei, na verdade, volta aqui e toma a vacina. Aí eu fui para casa. Cheguei aqui em casa e fiquei com preguiça. Porque a minha cabeça já estava acostumada a tomar a vacina onde? Em outubro. E aí fala que adiou, adiantou a vacina. Ixi. Preguiça. Aí eu não fui tomar. É que eu esqueci, na verdade. Tá certo? É só por isso. Só por isso eu esqueci. Agora tem que tomar só nas costas. Então, está vendo minhas costas agora nesse momento. É isso aí. Peço perdão. Eu já tomei. Geraldo já tomou. Geraldo já tomou. Estou de costas para vocês, mas eu tenho que tomar só nas costas, tá gente? Está tudo certo. Relaxa aí. Belas costas. Obrigado. Estou rando de um lado. Pois é, então. Ficar de um lado só? Não posso. Olha onde só está o sol. Está vendo aqui? Se eu chegar para cá, é sombra já. Eu tenho que ficar aqui. Eu tenho que ficar aqui. Eu tenho que dar uma giradinha. Já dei a giradinha. Agora estou de costas. É dois lados só que a gente tem, gente. É um lado e outro lado. Já tomei só de um lado. Agora tenho que tomar só do outro lado. Grudado na parede. Pois é, então. Parede de minha amiga. Minha querida aqui. Faz um carinho na parede com o ombro. O meu braço ficar verde. Fala, WhatsApp. Muito obrigado na Xigo444 pelo sub de Prime. Maravilha. Wonderful. Muito obrigado pelo sub. Ah, eu entendi o que está acontecendo aqui. O meu gerenciador de transmissão só está mostrando os subs primes. O que não faz sentido nenhum. Mas tudo bem. Não é verdade. Não faz sentido. Mas tá, beleza. Ok. Se você está dando outros subs, eu vou olhar quando eu chegar no PC. Tá certo. De frente com o Gabi, agora tenho o de costas com o Rick. É isso aí. É, eu tenho o... Não tenho o de frente com o de costas? Do... Acho que é do Igão, não é? Do Igão? É o de frente com o de costas. Aí, ó. Eu estou de costas com vocês. Tomei AD na hora que dei o sub. Mentira. É o seu último AD. Você continua dando sub que você vai ver que você não vai tomar nenhum AD. Prometo pra você. Viu, na Xigo444. Muito obrigado pelo sub. Valeu, valeu. E chat, cadê o Fala Zap, chat, no chat? Eu não vejo Fala Zap quando eu falo Fala Zap. Cadê o Fala Zap no chat? Gente, tem o emote pra usar. Usa o emote. Pode usar o emote. Chuvinha de emote. Fala Zap. Looktizes. Demboy. Nossa, bundinha pequenininha, gente. Não brinca, não. E aí, a autoestima vai lá pra baixo. Bundinha muito pequena, gente. Tem esse negócio, né? Lookedizes. Isses so tiny. Fala Zap. Muito obrigado, Jossonio, por vocês mesinhos com a gente. Bom dia, Rick. Praizão maravilhoso. Lembrando pra vocês que temos outras formas de apoio. Caso você queira exclamação, apoio. No que está compensando mais agora é o do YouTube. Qualquer membro, seja no canal Rick, seja no canal Vamos Fala D. Qualquer membro ajuda bastante. Mas caso você queira ser sub também aqui, não tem problema nenhum. Ajuda demais também, tá certo? Toda ajuda é válida. Agradeço demais pra vocês que estão aqui. Fala Zap. A verdade é que você editou é não ter bunda, exatamente. Porque a gente fica muito tempo sentado. Com a bunda fica quadrada. E aí você tem que fazer exercício pra bunda. Preguiça fazer exercício pra bunda. Pra ficar com a bunda bonita. Então, fica aí, né? Eu reclamando e triste. São duas coisas aí que vêm em combo. Assim como combinado com a loja que vende sushis e sashimis. Eu tinha bunda antes de virar editor. Aí o Geraldo está fazendo conosco aqui. Acho que alguém perdoou no meu ouvido. Acho que alguém perdoou no meu ouvido. Muito obrigado. João Pedro 135, para os 10 pedacinhos. Agora o modo emote está no automático. O modo emote está no automático. No TGGS não estava. What? Como assim? Mandou um pulo enquanto estava de costas. Pois é. Pra fazer o sentido, né? Vou virar de novo. Já está acabando o meu banho de sol. Estou em quadro ainda, né? Estou em quadro. Estou um pouco pro lado, mas estou em quadro ainda. O ideal, na verdade, é ir pra lá. Só que a gente não tem cabo pra ir pra lá. Pra lá, pra lá, pra lá. O ideal seria ir pra lá. Só que aí eu teria que... Aí sim, Geraldo. Eu teria que pegar o cabo, né? Acabou de ligar o negócio aqui e parar, ó. Mas não. Não tenho ainda. Então vou fazer o quê? Ih, peraí. Voltou? Está no lado de sua emote mesmo? Não estou entendendo como é que está funcionando isso aqui. Está no lado de sua emote? Então está bom. Está no lado de sua emote. Está cortando minha cabeça. Agora sim. Agora está show de bola. Então, né? É, eu sei. Eu sei. Mas aí eu teria que pegar o cabo pra poder ligar aqui. Eu nem lembro se a gente comprou o extensor P10 pra poder funcionar. Porque eu lembro que tinha que ter o extensor P10, você lembra? Tinha que ter o extensor P10 porque o microfone sem fio é P10. E aí, muita complicação. Ih, cabeça da pessoa aqui não funciona direito. Teria que jogar tudo, ficar pendurado ali na janela. Fazer links ao vivo aqui, gente. Não é fácil. Como parece ser. Sabe? Vai estar streamando na Twitch. É, cabo longo. A câmera está do lado de fora da janela. E aí, pra eu voltar pra dentro de casa. Eu tenho que mostrar. Entreter vocês. Pra vocês não irem embora. Então, eu tenho que já deixar isso preparado. E eu deixei. Daqui a pouco vocês vão ver o que vai acontecer. Quando que eu estou... Quando a gente testou na casa antiga, não usamos aquela mesinha? Usamos aquela mesinha, só que precisava de um cabo. Pra poder botar do lado da janela que a gente queria fazer link fora de casa. Você lembra? Fazer link fora de casa. Fazer fora de casa, precisava de um cabo. Que era um cabo... XRL P10. Eu acho que é isso. Quase certeza. Rick, a calça está quase caindo. Não tem o que fazer com essa calça. Paciência. Por isso que eu estou assim. Tá vendo aqui? Parece que eu sou um VJ. Fala, galera. Hoje, vamos ver mais um clipe. Just Bieber, baby. Em décimo lugar. Parece que eu sou um VJ. Estou aqui com os três tabelas. É porque... Pra calça não cair. Porque eu estou utilizando as duas mãos. A calça está realmente indo embora. Tá mesmo. Tá mesmo. Você dá pra ver até a marca da cueca. Mas vai ficar. Pode ter certeza que não vai cair. A perna está segurando justamente por causa disso. Rick, calça de vaquinha da leite? A calça não. A vaquinha dá. Touro também. Fala, Zap. Muito obrigado, Gaki Galaki. Pelo sub de... Grupo 1. Sub normal. Gente, o subtember está acabando. Se você quer dar o seu primeiro sub aqui no canal, dê o seu primeiro sub mais barato. O sub já está mais barato. Agora está mais barato ainda. Nesse dezembro, setembro, setembro. Dezembro está perto, mas não tanto de estar agora em setembro. Estamos em setembro agora, nesse momento. Subtember. Agora eu acho que está 6h30. Me confirmem isso aí. 6h30 o sub. Então, dê o seu sub. Você viu que eu estou colando cada vez mais na parede? Colando muito na parede. Dê o seu sub, caso você queira dar o seu sub mais baratinho desse mês. E se gostar, continua com a gente. Ajuda demais, tá certo? Tem vídeos exclusivos, exclamação exclusivos ou exclamação recompensa para vocês saberem como vocês recebem as recompensas, os exclusivos. Tem muito vídeo lá, caso você não tenha assinado ainda. E para você que está assinando, calma que eu vou fazer. Eu estou voltando com força total em todos os canais. Estou postando vídeo de A Fazenda, que eu vou parar, porque chega. Não gosto daquele programa. Mas o quê? E anime vai ter também, Made Dragon. E o Made Dragon? As clama são made, pelo amor de Deus. Estamos em novembro, pois mês 9. Isso mesmo. E o 10 é dezembro. E aí 11 é oncembro. E 12? Dozembro, claro. Né? Por que está fazendo fotossíntese? Porque é bom pegar sol, gente. Vocês ficam em casa, enfurnados dentro de casa. Caso vocês estão em casa, dentro de casa. Não só porque eu estou respeitando a pandemia, mas porque eu sou editor. Fica dentro de casa, não sai de casa, o que acontece? Respeitando a quarentena, pandemia. Também é quarentena, pandemia. Mas e aí? Fica dentro de casa, não pega sol na cara. Fica só com as luzes do LED de 9 volts que ficam em cima da sua cabeça. Você não pega vitamina D, você tem que pegar um pouquinho de vitamina D. Então você tem que ir para fora de casa. Você pega um pouco de sol na cara, passa um protetor solar, fica uns 10, 15 minutinhos no sol. Sol das 2 da tarde ou das 9 da manhã. No meio disso é meio complicado, você tem que ficar um pouquinho no tempo e é câncer. Pegue. Pegue sol. Para poder ficar feliz. Você diz, nossa, estou triste. Por que eu estou triste? Talvez porque você tem problema. Também, aí você tem que ver com o médico. Mas pega o sol antes. Vai que o problema da tristeza, da falta de alegria, da falta de disposição, seja sol. Talvez seja sol. O problema seja sol. Tome sol. Torcedor no nome me mandou 11 bitinhos. Muito obrigado pelos 11 pedacinhos. Nekodoti mandou. Bits também. Não, mandou. Sub. Nekodoti. Muito obrigado pelo sub. Maravilhoso. Lembrando que eu vou reler todos os subs quando eu chegar no PC. porque eu estou fora do PC e o celular está de mene comigo. Não está mostrando todo mundo que está mandando o seu sub. O sol, vê se me esquece e me abubina, me elimina. Acho que não é música assim, mas está bom. Mega. Obrigado. Se a Lupo não patrocinar agora, está maluca. Com certeza ela está maluca. Layer, muito obrigado. Olha, tem o PadrimBot. Quando você manda coisa para o Padrim, né? Que talvez acabe. Talvez Padrim e PicPay acabe, porque PicPay é tipo problema. E o Padrim é muito manual. E infelizmente eu não tenho tempo assim para fazer as coisas manualmente. É complicado. A gente tem que fazer lá na sincronia. Então talvez o Padrim acabe, hein? Será que vai acabar? Não sei. Muito obrigado, Layer. Pelo apoio de 10 continhos lá no Padrim. Muito obrigado. Tu virou o Victor Clay saindo da janela? Não viu. Ah, eu não virei. Eu viu? Não vi. Cadê? Não tem nem janela ali atrás? Tem sim. Olha, eu estou fazendo... Estou tentando metaforar você. Estou tentando dar uma de Pyong Lee e hipnotizar você. Você viu? Falei que não tinha janela ali atrás. Aí se você aceitasse minha sugestão, você ia não ver a janela ali atrás. Bom, né? Eu falo não tem janela ali atrás, eu aponto. E tem. Burro pra caramba. Por que a live está com tag de futsal? Porque daqui a pouco a gente vai jogar um joguinho. Vamos... Bolinha aqui. Eu vou chutar a bola e vai doer. Mas pelo menos vai ter futsal. Calça da Amato Vaquinha. É Vaquinha. Essa calça da Mel. E ela me deu porque ela disse que esquenta. E eu estou com ela aqui fora. Não deveria. Deveria estar com uma calça pequena. Mas como eu já estava com ela, eu estava com preguiça de trocar. Fiquei com essa calça aqui. Está tudo certo. Né? Ih, preguicinha. Oi, meu Deus. Pessoal que aguentou no FEP agora perdeu com essa visão. Do umbigo peludo? Que bom que vocês gostem. Porque eu quero raspar. Vugo bermuda. É isso aí mesmo. O que mais da Mel você está usando agora, Henrique? Agora nada. Só essa calcinha. Mas da Mel outra coisa? Não tem nada não. A Mel pegou uma cueca minha. A gente fez a troca, né? Ela pegou e falou. Ih, gostou. Ela gostou. Ela pegou a cueca minha. Aí eu peguei a calça dela. E é tudo certo. Tudo que o Henrique falou até agora foi preguiça. Foi mesmo? Não falei nada disso não. Tem alguma possibilidade de um vizinho te ver assim? Acho que eles não piram o cabeção. Não tem, gente. Não tem. Nesse lugar onde eu estou, não tem. É só se eu for ali para trás. Aí tem um prédio que pode me ver. Tanto que eu não... Infelizmente, por mais que eu gosto de ficar transitando sem roupa, porque, né? Estou na minha casa. Eu não posso porque aí dá para... Enfim, besteira, mas eu entendo perfeitamente que não pode. Então o máximo que eu ando aqui no quintal é de cueca. Então tem que ficar aqui no corredor. Aí eu posso ficar livre, leve e solto, tranquilo e felicidade. Ah, pirar por quê? Poxa, cada um que sai com o seu barrigão para fora. É, mas então... Tem que respeitar o negócio da lei, né? Tem que respeitar o negócio da lei aí. Que vai falar que é pudor de não sei o que, não sei o que lá. Alguma coisa assim. Não é? É alguma coisa assim. Eu acho que é o negócio do pudor. Isso aí. Não é? Quem não pode também. Chato seu emotes. Obrigado, Gabrielson. Agora não vai ter mais pergunta nenhuma. Dá para fazer vídeo de achei o it às três da manhã aí. Dá mesmo. Dá mesmo. De noite. Se você tiver que fazer uma live de noite, dá para ativar o night shot aqui. Tudo escurão. Vai ser legal, hein? Não tem cabo para isso. Vai ser interessante. Vai ser bacana. Vai ser... Ai, ai, ai. Que bela visão estou tendo nesse momento. É o corredor da minha casa. Não é lindo? Está cheio de matinho aqui no chão. Tem que tirar. Carpi. Muito bonito. Verde. Chroma Key. Tem outra mulher que gosta de cueca box que é mais confortável. Exatamente. É bom. É cueca box. Gente, o negócio é aquela calcinha. É um negócio que, sabe? Entuxa ali. Entendeu? Cueca box é maravilhoso. Que dê... Tem liberdade. Negócio. Parece... Parece mais... Parece que segura. Segura mais as coisas. É bom. É bom segurar os negócios. Ah, Rick Naturista também. Não sou naturista. Sou nudista. Nudista. O naturista, como eu falo, é o nudista hardcore. Que é muita coisa. O pessoal não gosta de tecnologia. Eu fico... Ih, não é disso aí não. O pessoal gosta de ficar pelado. Não tem esse negócio de... Comer folha. Bem coisa. Isso aí já é outra coisa, né? É tamanduá. Bandeira. É tudo verde. E de noite, Nightshot ia ficar igual o Hulk Magrelo. Pois é. Ou o Etebilu. Busque conhecimento. A gente nem sabe qual é a cor do Etebilu. Porque apareceu tudo verde. Qual é a roupa do Etebilu? Você sabe qual é a roupa do Etebilu? Pra mim é verde. Na minha cabeça agora o Etebilu é verde por causa do Nightshot da TV Record. Que mostrou lá o Etebilu. Pedindo pro pessoal buscar conhecimento. Não sei. Né? Fica aí esse negócio. Busquem comerecimento. Exatamente. Tá acabando o sol, gente. Tá acabando o sol. O sol está indo embora. Vou virar aqui mais uma vez. Tá cá. Tá acabando o sol, pessoal. Tá acabando o sol. Tá acabando o sol. Eu ainda estou em quadro. Vocês me avisam se eu estou em quadro ou não? Tá em quadro ainda. Tarde, Rick. O que você está fazendo de bom? Estou tomando o sol. Rick e a cueca crocs. Que? Ah, já vi isso. Que estranho, né? O pessoal inventa cada coisa. Cueca crocs, bicho. Cueca crocs. Rick está sendo enquadrado. Tá. Estou no enquadro. Beleza. Você realmente parece que está em quadro encostado na parede, assim. Opa, doi. Cueca crocs. Muito fã nessa tag comédia stand-up que ele está em pé. Eu estou em pé. Eu estou fazendo comédia. Eu faço humor para a internet, sabia? É. É isso que eu estou fazendo aqui, inclusive. Vocês estão rindo? Vocês estão humor? E eu estou na internet. Espero que vocês estejam humor. E eu, internet. Humor para a internet. É isso aí. Rick 100% vertical. É isso aí. Desse jeito. Comédia em pé. Sarra na parede. Não é hora para tomar sol sem proteção UV. Já era. Acontece. O problema, sabe o que é? É que eu tenho que tomar sol. E essa é a hora que bate sol aqui. Em casa. E aí, como é que faz? Não faz, né? Eu vou fazer o quê? Estou com um protossolar, gente. Tem que passar protossolar. Por mais que qualquer solzinho que você faz. Sair da rua, protossolar. A gente não passa, mas tem que passar. Por que vocês acham que o Rick tem uma cortina vermelha no quarto dele? Por quê? Ah, tá. Por causa do humor. Entendi. Rick te convido para a minha casa tomar um suco de sol. Aceita um suco de sol? Não. Não está aí esquentando a camisa? Está suandinho. Estou suandinho um pouquinho. Estou suandinho bem de levinho. Preciso já sair. Está acabando já, gente. Está acabando. Está acabando já. Pode deixar que eu já estou indo embora. Quanto tempo passou? 29 minutos. Não, já está na hora de ir embora já. Está na hora de ir embora. Já passei tempo demais. Acho que é isso, né? Deu sol. Gostaram dessa coisa diferente aqui? Gostaram? Banho de sol.